Freira Encapetada chega à mania de você para expor piores pecados de Mércia. Uma freira que sabe tudo sobre o passado de Mércia. A personagem vai revelar segredos importantes na novela de João Emanuel Carneiro. A ideia é que depois ela fosse assassinada brutalmente. A equipe da novela, no entanto, está planejando mudar essa trama e outras, pois a avaliação na Globo é que a história precisa ficar menos pesada. E numa outra cena, Mavi ficará descontrolado. O vilão internará a própria mãe em uma clínica psiquiátrica. Essa doidice trará de volta Naum. Ele pedirá que o filho entenda a mãe, que perdeu outro filho antes dele. Para quem não lembra, não era porteiro na primeira fase da novela e foi ele quem criou Mavi como se fosse seu filho porque Mércia o abandonou ainda na infância. Não vai tentar conter a raiva de Mavi. Não aparecerá para acalmar Mavi e revelará que Mércia só o abandonou porque o filho dele com ela morreu em um acidente doméstico. Traumatizada com isso, ela preferiu não criar Mavi quando engravidou de Molina. Naum e Mércia eram um casal antes de ela conhecer o Molina que matou o pai verdadeiro de Luma. Internada na clínica psiquiátrica, Mércia vai conseguir pegar um celular e ligará para um cúmplice. Mavi entrará em pânico, pois mais alguém terá a prova do que ele fez no passado. Mãe já enchando. Mãe já achou em pânico.